Oi pessoal, eu sou o Danilo e nos dias 19 e 20 de julho eu estarei em Curitiba, na Jocun CCL, participando do Go Conference. Lá eu vou estar falando um pouquinho mais sobre missão e chamado dentro do contexto universitário. Vai ser muito especial e eu espero você lá. Obrigado.